Mama, mama! Mama, eu posso te... Agora a massa do meu pão caseiro de setenta e duas horas precisa descansar uns minutinhos em silêncio. Descansa, minha linda. Hora de sonhar. Mama, eu queria... Depois, Clarita. Agora minha massa precisa sonhar ao ritmo dessa música. Mas é que eu... Por que você não conversa com o papai? Paisinho, eu achei uma malha roxa tão linda. Será que eu posso... Pai? Meu bem, eu posso te chamar daqui a um minutinho? Eu preciso terminar isso aqui. Desculpa. Tudo bem, deixa pra lá. Não é importante. Eu já fiz quase tudo. Dá pra assinar o seu gesso? Uhum. Que foi? Que foi? Isso tá azedo, péssimo, horrível. Desculpa. Ainda não terminou minha lição. Nossa, que demora. Vai logo, vai. A aula já vai começar. Alô? Alô? Segura direito, garota. Não tô conseguindo ouvir. Alô? Alô? Hum... Ai! Vocês viram que a Burba machucou o braço. Naquele tombo do palco? Foi! Aff, engessou. Tadinha. Obrigada por tanto carinho. Hum... Interessante. Hum... 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 Vida boa! Vida de Top é demais! Uhul! Oi, Jonathanzinho! Oi, minha Top. Tenho notícias maravilhosas. Jura? Ai, que bom! Corre pra cá que eu te explico pessoalmente. Hum... Correr? Ué, por quê? Algum problema? Problema? Nenhum. Imagina. Troca! Porcaria! Deixa eu marcar aqui pra não me perder. Pronto. Menos um diazinho. Nossa, esse é meu projeto culinário mais longo. Hum... E um dos mais engraçados, né? Como assim? Ah, amoreco, você sabe? Não. Não sei, não. Ué, bem daqueles que os seus fãs curtem. Mais divertidos do que qualquer outra coisa. Marcinha, você nessa se superou? Tô rindo até agora. Cozinheira? Ha, 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 ha. Suas receitas são muito divertidas. Hum... Parece que eu tô mais pra comediante do que cozinheira, né? E isso é ruim? Hum... Boa pergunta. Ai, 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 ai. Onde se meteu essa garota? Oiê! Cheguei! Menina do céu! Eu já tava aqui arrancando meus maravilhosos cabelinhos. Por que demorou tanto? Ah, eu tive um contratempozinho. Mas vai, fala logo. Meu bem, prepare-se para ficar ainda mais famosa. Acabei de fechar uma campanha maravilhosa. Mídia impressa. Outdoors. Comercial de televisão em rede nacional. Uhul! Um comercial em rede nacional. Finalmente! Finalmente! Eu mereço! Eu mereço! Uhul! Ai, ai, ai... Ui... Camille, queridinha, você é a nova garota esportiva! Esportiva? Esportiva, é? Que máximo! Clara, eu vim correndo. A Valen me mandou uma mensagem contando. Tá doendo muito, amiga. Muito! Olha a sua mãe ali. Filha! Oi, meninas. Oi. O que foi, Clarita? Tá machucada? Tô. O que aconteceu? Ai, mama, cai em cima do braço. Acho que vai ter que engessar. Ai, que demais! Como assim, criatura? Ah, ela vai ficar tipo a purple. A gente já vai. Melhoras, tá? Valeu. Bora, Gi. Ai, se puder escolher a cor, vai engesso pink. Ai, espera aí, Valen. Tá doendo quando mexe? Muito. E enxou? Demais. Não parece nada grave. Ai, cuidado, mãe. Nossa, se tá doendo tanto, acho melhor a gente passar logo no médico. Isso. Assim eu coloco logo um gesso. Que bom que não precisou nem engessar, né, Clarita? É, mas ficou bem imobilizado. Eu não vou conseguir fazer muita coisa. Sim, sim, sim. Mas felizmente foi só a pancada. Logo você já vai poder retomar as suas atividades. Não tão logo, né? Cozinheira palhaça. Culinária divertida. Chefe Hilária. Ai, que triste. Licencinha. Oi, pensei que já tivesse saído. Eu fui, mas voltei pra te trazer isso. Ah, meu bem. Não precisava. Que delícia. É alfazema, pra inspirar novos rumos. Hum. Você também acha que eu preciso abandonar a culinária, é? De jeito nenhum. Você é e sempre será minha chefe preferida. Hum, e você é meu mentiroso preferido. Obrigada. De nada. Ah, quer saber? Acho que eu estou mesmo precisando de novos desafios. Tem meu total apoio. E é como eu sempre digo, o importante é o processo. Até mais tarde, meu bem. Já sei. Com esse dia lindo e com tanto espaço. Ai, que ideia minha. Eu vou cultivar minhas ervas e minhas hortaliças. Tudo fresquinho e cuidado por mim. Daqui pra frente tudo vai da horta direto pras minhas receitas. Jardinagem aromática, eis o meu futuro. E eu não sei o que aconteceu porque ela não respondeu as minhas mensagens. Ela está chegando e tem alguma coisa no braço. Lara, cadê o gesso pink? Pelo que vejo, não foi tão grave assim. Bom dia, meninas. Vai, conta logo o que o médico falou. Foi só uma contusão, mas quase grave. Ufa, que sorte. Ai, que pena. Criatura, em que planeta você vive? O que é que tem? É pecado querer assinar o gesso colorido da minha amiga? Posso me recusar a responder? Sem gesso colorido, mais uma semana com esse imobilizador. Ai, eu adorei. O seu braço tá meio biônico, sabe? Legal, né? Fala sério. Esperem finalizar. Pronto. Podem copiar tudinho. Classe... Você escreve pra mim, Gi? Lógico, amiga. Portanto, muita atenção. E depois a mandioquinha, um pedacinho de carninha. Ah... Toma o seu suco natureba, amiga. Já, já bate o sinal e temos que voltar. Pronto. Na página que você parou. Obrigada, amiga. Isso, linda. Tá arrasando, Camille. Levanta um pouquinho o queixo. Aí, ergue a raquete. Maravilha. A Camille foi a escolha perfeita. Tá lindo, Camille. Gira o ombro um pouquinho pra esquerda. Sim, ela é ótima. Pronto, pessoal. Terminamos os closes. Camille, você arrasou. Eu sei. Maravilha! Agora vamos pro parque fazer as fotos de externa. Externa? É? Ah, que belezura. Vamos para a terra. Pronto, minhas meninas. Ufa! Missão cumprida. Ai, meu jardim aromático ficará tão lindo. Ei! Minhas sementes! Voltem aqui, seus esfomeados! Mais! Aqui vai. Cadê o meu bocão? Mamã, atende pra mim. Oi, Jonathan. Oi, Márcia. Tudo bem? Tudo ótimo. E por aí? A Clara foi selecionada pra um casting. Jura? Sim, uma campanha nacional. Puxa, que demais! Sim, sim. O casting é hoje à tarde. Ai, sabe o que é? A Clarita levou um tombo e precisou imobilizar o braço. Não sabia. Ela não vai conseguir. Pois é. Nossa, uma pena. Que pena, né? Uma pena. Vamos deixar pra próxima, então. Claro, tudo bem. Beijão em vocês. Um beijo, querido. Tchau. O que era, mãe? Um teste pra um comercial super legal. Mas com o braço assim não dá, né? Mais um pouquinho, meu bebê. Bocão, vai, bucão, bucão. Não. Perdi a fome. Mais uma estrelinha aqui. Capricha no glitter, Gi. Posso ajudar? Melhor não. Esse gesso atrapalha. Precisamos de muita precisão. Ah, tá. Ai, eu amo essa cor. Yes! Tá ficando lindo, não tá? Super. Adubar uma vez por semana. Palavras de carinho duas vezes ao dia. Ai, que lindeza. Bilu, bilu, bilu. Cresçam, meus amores. Mamãe tá aqui. Pouca água todos os dias. E um bocadinho de sol. Prontinho, minhas belezuras. Oh, oh. Ah, não. Ai, era uma vez um jardim aromático. Só uma partidinha, Gi. Eu tenho que estudar a matéria nova. Aquecimento. Vai lá. Pega aí. Ui. Nossa, que poderosa. Vamos ver se a senhorita agarra essa. Durma com esse barulho, amiga. E aí? Tá curtindo? Esse é o dia mais legal de todos os dias mais legais da minha vida. Só que não. Essa make vai ficar um arraso em você. Confia em mim, viu, gata? Você vai ficar linda. É só retocar a boca. Nossa, como você tá cada dia mais linda, Camille. Eu sei. Que dia lindo, né? Eu gostei muito da locação. Vai ficar lindo. Minha top, vamos começar pelos patins. O Jonathan disse pro cliente que você é quase uma patinadora profissional. Então, arrasa, viu? O que aconteceu? Tá tudo bem aí? Tudo ótimo. Eu preciso de velocidade, Camille. A foto é em movimento. Vai, não para. Não para, não. Você patina muito e a gente quer trazer isso pra foto. Então eu preciso que você não pare. Lembra que é uma campanha esportiva e o cliente tá aqui. Mostra o que você sabe. Cadê o seu sorriso? O seu brilho no olhar? O que está acontecendo, Jonathan? Eu não tenho a menor ideia. Só um minutinho. Zé Azul, vamos dar um tempinho. Meu bem, eu posso falar com você? Tem alguma coisa que eu preciso muito saber, mas ainda não sei? Talvez. Um. Uhul! Pode cumprimentar a campeã, amiga. As campeãs, as campeãs. Eu marquei dois gols. A Valen suou a camisa. Literalmente. Essa foi boa. Liga não, Bobo. Os gols da Valen foram tipo sorte de principiante, sabe? O teu lugar tá garantido, amiga. Legal. O que que é legal? É... Nada. Quer dizer... Um banho de piscina? Que tal? Agora. Tô dentro. Tô fora. Persistência e determinação em forma de jardim aromático. Olha que lindo, meu bem. Nossa, mas que beleza. Parabéns, meu amor. Obrigadinha. Estou tão contente. Eu imagino. Nossa, como estão viciosas. Bem cuidadas, né? Cada uma mais cheirosa que a outra. Hum... Muito bom. E essa aqui? Diferente, né? Ai! Ai! Alguma explicação? Boa pergunta. Jardinagem aromática. Outra piada. E eu tirei porque eu não queria perder o trabalho. Nunca mais, entendeu? Nunca mais a senhorita minta pra mim. Eu não menti, eu omiti. Ai, sem gracinhas, por favor. E cuidado, cuidado porque você tá andando sobre gelo fino aqui. Finíssimo, eu diria. Tá, tudo bem. Eu errei. Pronto, admito. Errou e colocou em risco a reputação da glitter. Isso sem falar da sua saúde. Tá, tá. Foi mal. Foi mal? Foi péssimo. E quer saber mais? A senhorita foi dispensada das outras fotos e do comercial de TV. Não. Não. Sim. Sim. E ainda teve sorte porque o cliente vai usar os seus closes em alguns anúncios. Eu não acredito. Que sirva de lição, Camille. Mentira tem perna curta. E engessada pelo visto. Tô achando meio curta, pai. Talvez um pouquinho. Por que você não prova? Puxa, que pena. É, pelo jeito você vai ter que esperar o braço melhorar. Ou não. Vamos lá, Clara. Acho que chegou a hora de contar tudo. Clara! O que é que eu ganhei inventando esse machucado no braço? Ou melhor, o que é que eu perdi? Perdi um trabalho legal. Muitos momentos importantes com as minhas melhores amigas do mundo. Mas o importante de verdade foi aprender que mentir não tá com nada. E afinal, quem é que precisa de um braço engessado pra chamar atenção? Filha? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Foi isso. Eu inventei tudo porque eu queria ser paparicada. Queria me sentir, tipo... Especial. Mais especial ainda. Foi besteira, eu sei. Seus pais não são perfeitos. Se estiver faltando alguma atenção da nossa parte, pode chamar pra uma boa conversa. Combinado? Combinado. Só mais um detalhe. Olha, meu bem. Saúde é coisa séria. E não se brinca com isso. Não se pode sair por aí inventando doenças. É perigoso. Desculpa, pai. Eu errei, mas pode deixar que eu aprendi direitinho a minha lição. Tá bom assim, Camille? É de morango. Vai, atende pra mim, garota. Oi, a Camille pediu pra eu atender. Ela tá aí? Sim. Avisa que o médico ligou. Sei. E ela deve ficar mais três semanas com o gesso. Obrigado. Tá bom, eu aviso. Me passaram um recado do seu médico. Sério? Ai, que bom. Vai, fala logo. Você ainda vai precisar de umas três semanas de gesso. Ai, não! Não! Ai, eu acho que alguém tá me chamando. Ai, eu acho que eu tenho uma lição pra fazer. Última atenção! Volta aqui! Volta aqui! Como essa massa é boa! Rendeu tanto! Meninas, voltei! Clara! Clara! Nossa, que bom que você já pode recuperar o seu posto. Sério? Achei que você tava curtindo. Hum, Handball é legal, mas eu gosto mesmo é de Kung Fu! Um momento, um momento! A Clara pode até voltar pro time, mas com uma condição. Qual? Se tiver o premiado Pão Aromático da Márcia pra todo mundo! Caramba! Não é que deu certo? Não é que deu certo? Mãe! Explica como foi o lance do prêmio! Ah, deixa pra lá! Bobagem! Conta, vai! Conta, meu bem! Tá bem, tá bem. Mas não é pra rir, prometem? Combinado! Eu bati um recorde de culinário. Como assim? Bom, é que o meu Pão Aromático de 72 horas foi o único que levou 96 horas pra ficar pronto. É isso! Sério? Olha, cuidado! Vocês prometeram não rir! Ah, é assim, é? Então não tem mais pão pra ninguém. Desculpa, mama! Ai, desculpa! Desculpa, não! Desculpa! Como eu amo essa família! Música